Agora estes enxovais pertencem a APADEC, Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos de São João Del Rey. Os donativos chegaram à instituição através de uma campanha promovida pelo Sindicato do Comércio da Cidade. As roupas de cama foram doadas pelo SESC e vão auxiliar ao todo seis entidades são joanenses. Estes enxovais que nós recebemos são todos eles do SESC. O SESC de período em período faz o descarte deste material. É um material em perfeitas condições, mas que não dá mais para ser utilizado nas pousadas do SESC. Então nós fizemos um ofício em parceria com as instituições e pedimos essa doação. E foi atendido na medida do que tinha em estoque dentro do SESC para doação. Nós vamos distribuir mostrando a força e o compromisso do comércio de São João Del Rey na parte social. O coordenador executivo da APADEC, José Nazareno, afirma que os enxovais chegaram em um momento propício. Nós já estávamos pensando como fazer, qual a campanha que a gente ia fazer para conseguir trocar os nossos jogos de lençóis. Nós já estamos em estados péssimos. Então, felizmente, através do Sindicato do Comércio e do Comércio de São João Del Rey, nós estamos recebendo essa doação que vai suprir as nossas necessidades. A APADEC abriga em média 25 internos e oferece ainda atendimento ambulatorial e programa familiar. Segundo o coordenador, cerca de 300 pessoas são atendidas mensalmente pela instituição. A única maneira que a APADEC tem é continuar contando com a comunidade de São João Del Rey, o comércio de São Del Rey, as empresas de São Del Rey e cidades circunvizinhas, que usam o nosso serviço. A gente tem um trabalho de atendimento a dependentes químicos e seus familiares e outros. Então, eu acho que é muito importante que todos nós abraçamos essa causa para que a gente continue a prestar esse serviço que é de grande importância para a comunidade. Este homem é um dos internos assistidos pela APADEC. Ele ressalta a relevância das doações para que os dependentes químicos possam receber atendimento e manter acesa a esperança da recuperação. Aqui na APADEC, em Vila Esperança, eu sou um dependente químico em busca de recuperação. E aqui vive de doações. E para a gente aqui é muito importante porque nessa época também de crise que o nosso país vem vivendo, é muito importante que os parentes, os dependentes químicos, os pais, os amigos ajudem, porque é muito sofrimento. Além do meu sofrimento, meus familiares sofrem, também de outros companheiros. E essas doações aí, com certeza, Deus vai dar em dobro a todas as pessoas que ajudam a Vila Esperança, a APADEC, é muito importante mesmo. Ainda na manhã de quinta-feira, os donativos chegaram a outras cinco entidades são joanenses. Ao todo, foram entregues 196 enxovais. A APADEC, a albergue, o Lar Solidário, o Casa de Recuperação Padre Pedro e a Fraternidade. São as seis instituições que vão receber isso hoje. Vamos lá.